Ô Tess, rapaz, a estrutura desse cara pro show dele aqui é muito grande, cara É um trem muito grande, entendeu? E fica até difícil pra mim atender ele aqui, hein Juliano Lemos Roupião mais arrochada no forró Vem comigo Estava tudo bem até que você vem Com essa proposta que não posso aceitar A gente combinou que era só ficar Não era pra...